Você só dá o pulo Sou bicomestido Bicomestido Já pra mim não tem bicomestido certo Pra mim você dá o pulo Você tá lá passivo, você oculta assim O público vai ficar lá na pautinha agora Aqui até como é, ai como é Meu papel é ligado a roupa Não tem mesmo, a gente sempre tem uma amiga que traz de um amigo hétero Ai no final da noite dá o time E depois tem as manequinhas Quem entendeu, procura no Google Aonde? Vocês verde? Ó, 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 ó Vem cá, agora você vai vir Se você não vir, verde você vai amanhã Se você não vir, a pessoa vir Ah, vai cá, você vai ver Aí você tá mais durinho Ó, tem hora que subir Rapidinho, ouvir o vídeo, ó Não sei se você já tá me olhando, né? Eu vou até pra casa de um caralho também Ó, o cachete Afasta um pouquinho Ai, noira, tá difícil Você também é desabertivo Só pra falar uma coisa na língua da morra A nega do Eclod de equipe Tá mais presa que a mona cara Vou começar com o hétero E a pele Feita com os alunos de cor Gente, a mesma coisa que eu fiz com ela Eu não posso, acho que Só quem acha Só quem acha Que é uma bichona também Aplausos pro motor Mas vamos ver lá Ó, tem que engasguei Vamos ver na dança Porque o bom exétero Fica um pouquinho mais perto da Juliette Vai Mil pra cinco, velho Se a musal nem caiu Ai, menina, até peidei Ai, o que? Você não pega? Ah, e o meu pulo pedro deixa cair dois feijão Ai, deixa pra economizar, né? Tô, tô lá Mais um ritmo Fica mais perto dele Então você tem que pegar a barba Vai o Maurício Se sair daqui não vai pro bailão Vai Menina, puxa, puxa Vai 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 Lindo Então É É Para E Eu falo Eu acho Part tool Você Você aí você é um adulto você tinha arizei da neve arizei você é um adulto não é só um bucho piorado é o senhor sim você é uma garota que foi meu amor está me tirando era o público não era uma boa cara porque eu não tenho medo A gente tem uma vez que eu tive na casa dele. Também é de... da Bonique. Traelo? Quem é o treinóia, somos um treinóia. Olha, eu tiro só dois convites pra dar. Queria agradecer... Só um prazer. Gente, só um prazer pra mim. Ai, você vai ter uma barba grande? Obrigada, viu? Primeira vez que eu fiz? Já me viu aqui? Ah, você já tá claro? Que bom pra sua vida? E você dá um chefe? Ah, vou já. Obrigada, eu vou lá. Ainda tem cara pra fazer assim, quer? Sim. Eu não entendi pra fazer assim. Obrigada, viu, Marcia? Aplausos pro primeiro hétero, já vai descer. Obrigado também, você como hétero. Você trabalha com o quê? Transposta. Ah, Camilandeira. Obrigada, Camilandeira. Aplausos. Olha, tem só dois convites. Você acha que você leva? Não acho que não. Sim. Desce agora, perdeu. Não, a gente vai ver por aplausos. Não, posso... Só tem dois, né, Victor? Sim. E... Tudo aqui, atualmente. Mas, deixa eu não te lembrar esse aqui. A Luz tá... Ok, Vavá? A Luz está forte na pele da Paraguaia. Pronto, melhorou. Aplausos pra Paraguaia. Aplausos pra Mancha. Manuza. Manuza. Silo. Mentira. Quem tivesse mais de aplausos, ia ser a primeira. Seguindo você, você pode ver? Gente, tô ouvindo agora vocês, olha. Blue Space 2020, Reveillon dos Anjos. Pra você, tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Obrigada da minha boate. Tá bom? Obrigada. Tem foto? Você pode ser agora? Obrigada. Foi do Paraguai. Obrigada. A energia é muita boa. Olha, agora nós temos Argentina, Mancha e Barruza. Que que você acha, Barruza? A gente tá enviado a gente do canal. É... Bolívia. Mancha. Mancha. Olha que uma mancha. Desce. Fazer-se rapidinho. Tem nem os meninos que vieram com você no seu bairro e te aplaudem. Aí olha, parece que nós falamos com os tibinhos. Davam pra ela. Vamos lá. Lá, meu. Fico sem tudo, né? Cristina já se saia na massa e vira sombra. Vamos lá. Vamos lá. Que bom pra você. Você acha que eu vou querer pôr minha mão no seu cu? Vamos lá. É Bolívia. Brasil. Ah, você perdeu. Você perdeu mesmo, viu? Mas você pode vir se você ganhar? Obrigada. Vem lá. Não pode. 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 Boa noite, bate o lado da terra! Você não tá de piano? Leite de lente. Obrigada, já é pra descer. Ó, o diretor de estudante até aqui fora também veio. Eu aqui! Vou olhar pra você. E venha com a raiz feita, tá bom? Beijo. Quer mandar beijo? Obrigada. Falando demais pra você. Azul é aqui, Rafael. Ó, Nazaré. Gente! Terça-feira, véspera de feriado. Campeza de Ribeiro? O que dia que é? Sempre na dia 31. Todo ano? Hoje? Todo ano é 31. É! 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 Pode ser, né? Feliz Anovo! Víde agora, todos! Ó, a casa Águia, é muito feliz. Ó, nessa vontade é regressiva às duas. Ó. Obrigado.